e boa noite minha gente e hoje a nossa live será sobre espiritualidade cigana magia cigana eu com certeza já fui uma cigana em vidas passadas por isso vim hoje estilizada de cigana justamente para homenagear esse povo que eu amo tanto e a santa saracali vai nos proteger nessa live aí espiritual com um cigano famoso gente que vocês vão amar o cigano espiritual pablo então minha gente todo mundo compartilhando a nossa live aí fazendo muitas perguntas e vamos entrar nessa magia cigana com este cigano aí que é fantástico ele levanta várias vidas profissionais na área do amor na área da saúde eu sou suspeita porque eu sou fã número um desse cigano pablo que é o cigano espiritual que vai estar hoje com a gente então todo mundo ligado olha só querido já participando vamos lá então convidar o cigano que eu estou louca para trazer ele aqui para vocês e vamos compartilhar gente a nossa nossa live para chegar longe aí pelo mundo afora não somente pelo brasil no mundo convidei vamos lá olha só o pessoal já tá entrando queridos boa noite amados compartilhem a nossa live para levar essa essa proteção espiritual cigana aí pelo mundo afora minha gente muita gente brigada sabrina cássia nilo alvin fernando laís sabrina rude todo mundo meus cartões aí vi pior pra vocês minha gente que maravilha vamos ver chamar de novo aqui ele já está convidado vamos ver daqui a pouco ele aparece vamos ver aqui vão fazendo as suas perguntas minha gente porque o cigano pablo ele é fantástico nas cartas ciganas maravilhoso nos trabalhos espirituais e tudo enfim vamos falar muito sobre espiritualidade cigana que eu amo nessa suspeita porque eu amo muito o mundo cigano aí a teresa querida seja bem vinda amada eu só não vou poder te aceitar agora senão eu não posso aceitar meu convidado aqui vamos ver aqui vamos ver aqui tereza seja bem vinda ori robson elaine ai quanta gente quanta gente maravilhosa ai vamos ver que a internet às vezes demora um pouquinho vamos ver convidei vamos ver se ele tá já entrou ai ai queridos brigada não vocês são maravilhosos né boa noite daniel querido daia cruz vladimir seja bem vindo amado sabrina eu quero sobre trabalho sim vocês podem começar a fazer as perguntas ai todo mundo participando e compartilhem a nossa live gente deixa eu ver se ele conseguiu aqui entrar vamos ver ah brigada da dany compartilhou o vídeo marco que saudade não acredito que tu tá aí marco até que enfim né não te vejo nunca que bom tiago boa noite a não a live será maravilhosa vocês não tem nem noção tem nem noção com esse cigano poderoso ele é muito bom gente muito bom quem joga as cartas com cigano pablo olha não quer saber de mais ninguém deixa eu ver se ele não tá conseguindo entrar professor iris um beijo que bom cássia ai todo mundo ligado todo mundo ligado ai deixa eu ver se ele não tá conseguindo entrar mas isso é assim porque ele faz as lives na página dele não no face ai o pessoal que não tá muito acostumado a fazer aqui no face demora um pouquinho não tem bonequinho então peraí deixa eu falar aqui com ele oi querido tá me ouvindo não sei se tá me vendo tu entra no meu ao vivo e lá embaixo tem um bonequinho verde tu vai clicar no bonequinho verde para aceitar o meu convite vê se tu consegue vamos ver tomar que dê certo que a gente não fez o teste antes né também tinha mas agora dá certo francesca marcio querido todo mundo assistindo aqui ai que bom que coisa bem boa já vão pensando nas perguntas que o cigano já tá vindo quem puder compartilhar live já compartilha minha gente já vou aproveitar compartilhar aqui Norberto pai Norberto querido boa noite amado coisa bem boa hoje eu vim de cigano estilizado aí pra homenagear o mundo cigano marta gostaria de saber sobre trabalho sim tudo vai ser respondido deixa eu ver se ele conseguiu chamar aqui de novo quem sabe eu não sei se tá ai obrigada rude daniel querido vocês compartilharam muito obrigada muito obrigada vamos ver aqui eu não sei se tá me vendo pablo se tu tiver me vendo tu me chama então chama que eu te aceito eu acho que é melhor mais fácil coloca meu nome ali e me adiciona que ai eu te aceito aqui é que quem faz live em página não não sabe muito bem como adicionar aqui a live né isso é muito normal muito normal às vezes a gente demora um pouquinho deixa eu ver aqui ai comissário Renato que bom seja bem vindo boa noite corretor Glau com o Glau com a Marta boa noite queridos aqui ó aqui ó ele já chegou peraí mas deixa eu ver é cigano pablo o que que tem que fazer tem que me adicionar então se eu não conseguir eu te adicionei vê lá embaixo no teu face tu entrou no meu ao vivo tu tá no meu ao vivo lá embaixo não tem um bonequinho verde ali pra te apertar não tem dois juntinhos assim vê se tem ele já tá aí mas ele não pode chamar tá vamos ver chamar de novo aqui já convidei já te convidei tá ali então faz o seguinte pablo tem que sair então sai que eu vou te chamar de novo vê se dá certo que isso é assim nem te preocupa que é muito normal essa demora é muito normal peraí ou tu me chama quem sabe tu me chama então digita meu nome ali e me convida que aí eu te aceito aqui pode ser dessa forma também não apareceu aqui pra mim não apareceu deixa eu ver aqui de novo não apareceu não apareceu pablo então faz o seguinte sai do teu face e volta que aí eu tenho que te adicionar de novo que eu já te adicionei já tá convidado então agora tu tem que só aceitar meu convite ali se não tá aparecendo pra ti é normal isso acontece né dá uma angústia na gente que a gente quer logo começar mas isso é muito normal ainda mais internet de hoje tá vamos ver aqui de novo deixa eu ver aqui peraí que bom que o pessoal tá com a gente firme e forte aqui né gente ó já convidei tá convidado tá convidado e não tá aparecendo não tá aparecendo já convidei aqui deixa eu ver aqui adicionar vamos ver adicionar vamos ver dá certo agora ai minha gente agora acho que vai dar ó adicionando tá vamos ver de novo adicionar tá adicionando vamos ver oi querido até que enfim tudo bem tava batendo um pouco aqui dificuldade pra entrar e tem um delay também né então mas eu tô aqui com vocês uma boa noite pra ti boa noite pro teu pessoal que te acompanha e é um prazer estar com vocês aqui na live boa noite querido tava falando pro nosso pessoal que eu amo o mundo cigano eu já fui cigana em vidas passadas isso é óbvio né gente ou árabe ou cigana então esse mundo todo cigano e eu acredito muito na espiritualidade cigana porque tu é um cigano espiritual isso é muito importante sim eu trabalho com a linha dos ciganos dentro da espiritualidade né o meu nome é Oribe as pessoas acabam me chamando e é meu nome de verdade não é um nome fictício mas eu trabalho orientado com o cigano Pablo né com as energias dos ciganos e as pessoas acabam me identificando com esse nome né cigano Pablo mas o meu nome é Oribe me chama de cigano como se sentir à vontade porque eu já tô acostumada sim sim e até pedi pro pessoal compartilhar bastante a nossa live pra gente responder as perguntas que muita gente já tá te perguntando aqui cigano Pablo o que tá acontecendo o que que o mundo cigano diz essa espiritualidade essa negatividade do mundo que tá acontecendo o que que o lado espiritual do mundo cigano diz sobre isso se é a mesma espiritual ou não o que eu percebo nas cartas inclusive nas consultas individuais né de cada pessoa e tem um teor muito parecido em todas né porque o macro acaba influenciando o micro a vida da gente né não tem como não alterar existe algum processo de transformação eu não sou eu sou uma pessoa que trabalha com espiritualidade que vive da espiritualidade mas também da questão da ação da prática não adianta você também só filosofar e não agir né dentro da questão espiritual é unir as duas das coisas até porque a gente é matéria tá encarnado e tal mas cada vez que eu jogo eu tenho observado é realmente pra alguma mudança né pra fazer alguma movimentação inclusive pra externar determinados sentimentos que estavam ocultos nas pessoas ocultos nas pessoas né as pessoas na verdade guardavam por uma questão moral por uma questão de não se revelar né de se isolar de alguma forma então isso vindo à tona com todas essas situações portais se abrem eu tenho um pessoal que eu acabo acompanhando e seguindo que não faz o mesmo trabalho que eu mas que comunga de alguma forma né acaba seguindo né pro mesmo ponto que a gente se estabilizar emocionalmente materialmente financeiramente amorosamente né todo mundo quer ter esse equilíbrio na vida e eu tenho observado isso eu não consigo prever aonde vai parar porque é muito extenso e talvez muito maior do que a gente consiga imaginar e também não acredito que alguém consiga entender o total né alguém que diga ah a verdade é essa tá exagerando porque provavelmente tem algo muito mais superior manipulando pra que a gente chegue a alguma mudança de fato mas eu noto que é pra pôr pra fora pensamentos mudar dogmas né esse exagero que a gente observa também tanto na agressividade na fé às vezes um pouco exagerada das pessoas né em outros segmentos em outras crenças a gente vê várias coisas assim de forma bastante exagerada eu acho que isso justamente é pra daqui adiante gerar algum tipo de comportamento e eu espero que seja positivo né que a gente deseja assim mas tem momentos mais tensos ainda infelizmente pela frente de comportamento pra mover o comportamento das pessoas né agora como é importante a energia e o pensamento positivo também né porque a gente tá vivendo uma situação difícil na área da saúde da economia todo mundo sabe disso e empresas falindo aí enfim e nisso aí claro que abala a saúde como é importante nesse momento também ter a fé espiritual e também essa energia positiva não é cigano pablo sim a gente sendo espiritual e de alguma forma deixa eu só fazer um convite aqui avisa as meninas pra compartilhar lá tá pede pro Ilha também compartilhar na página eu tenho meus meus ajudantes aqui por favor pra compartilhar lá então o que que eu observo assim né tá bem quando a gente tá com os portais vamos chamar de portais a gente pode chamar de vários vários dá pra levar pra um ponto místico também quando a gente tá com azar uma energia aberta fica complicado a gente manter a vibração né ou manter a confiança é complicado a gente fala em positivo o que existe o baralho o baralho cigano ele não é somente um instrumento de adivinhação ele também é ele acaba trazendo né o espelhamento do mental da pessoa existem intervenções com a própria natureza a energia a magia das folhas das coisas que a gente trabalha pra tentar amenizar a influência do maior do macro então quando tem um canal aberto de bagunça sobre a cabeça da gente fica difícil às vezes manter a positividade até as pessoas mais positivas e fortes acabam sendo atingidas de alguma forma então a gente eu nesse momento nossa caminhada eu venho tentando manter equilíbrio tem testes constantes pra mim que trabalho com espiritualidade testes pessoais inclusive que eu tenho que trazer e remeter pra minha vida na minha vida espiritual testes às vezes até surpreendentes de alguma forma tem acontecido mas que eu tenho até me surpreendido que eu consigo manter e claro que é com a minha fé com a minha crença e com a visão aberta pro todo que isso ajuda a gente se manter mas é um momento difícil se as pessoas que estão nos assistindo se sentem nesse momento desequilibradas mais que o normal saibam que é normal muitas pessoas estão se sentindo dessa forma um ponto que eu acho que é interessante ressaltar sabe que tudo que a gente fazia por exemplo se eu usasse uma manipulação de energia pra vendas pessoas que tem um estabelecimento comercial e as coisas estão travadas claro que o óbvio como tá tudo fechado complica mais mas agora que retomou vamos tomar o exemplo antes uma coisa que levava pouco tempo pra dar as respostas hoje demora um pouco mais então as energias estão mais lentas devagar então a gente vai ter que ter um pouquinho mais de persistência pra poder chegar aos nossos objetivos verdade Sabrina salve o povo cigano salve hoje eu pedi proteção pra Santa Saracali aqui pra proteger a nossa live aliás eu sempre peço pro mundo cigano sempre pedir então vamos lá as perguntas mas isso é bem o que tu falaste quando a gente tem essa energia já rondando uma energia negativa tu ter essa positividade é complicado não é fácil parece fácil a gente falando vamos ser positivos vamos pensar vamos ter fé mas é difícil tu perdendo o emprego tu com a tua saúde abalada tendo essa fé mas aí que tá a gente precisa ter sim senão fica complicado andar começar a se reestruturar novamente não é fácil vamos ver então as perguntas já estou aqui o comissário Renato já estou aqui querido obrigada amado professor Iris todo mundo vamos ver as perguntas aqui tem uma pergunta que ela me mandou pelo whatsapp a Keliane Regina Cora ela quer saber só sobre a saúde tá qual é o nome dela por favor é Keliana Keliane não desculpa é Keliane Keliane Regina Cora a data de nascimento dela tem isso? tenho tenho aqui até eu falei que não precisava mas ela me mandou então vamos ver aqui eu quero saber então antes da Keliana da Keliane pra gente não demorar a Sabrina eu quero saber sobre trabalho tem que ter a data de nascimento? sim o pessoal coloca a data de nascimento uma pergunta bem objetiva porque a gente obtém uma resposta mais objetiva da barata isso então data de nascimento viu gente? compartilhem a nossa live aí e vamos tem que colocar a data de nascimento então vamos ver aqui é gostaria de saber sobre a Marta então a Marta gostaria de saber sobre trabalho e saúde 26 do 9 de 66 ela colocou a data de nascimento 26 do 9 de 66 26 do 9 de 66 vamos lá primeiro nome dela de novo por favor Marta Boc saúde é um momento de preocupação sim tá ela pode ter algumas situações inclusive desencadeada pelo emocional tá mas nada que ela não consiga transformar só que tem que ter cuidado realmente e um pouco de cuidado com questões preocupações situações de repente desavença que podem gerar pra ela um mal estar físico mas que pode estar muito ligado também a desentendimentos coisas que vão mexendo no emocional ela tem que ter um cuidadinho fazer um exame manter porque ela consegue se não cuidar pode vir ser mais sério alguma coisa mas é só ela ter os exames em dia e cuidar com informações com discussões coisas que não valem a pena sabe que sabe que não vai é a dica do baralho aqui mas a gente encerra com uma carta boa tá que é a carta da estrela então a estrela fala sobre a esperança sobre iluminar tudo isso mas tem que cuidar porque pode pode se tornar grave desde que ela não é uma resposta boa já né é uma esperança agora achei aqui a data da Keliane Regina Cora 14 do 11 de 82 Keliana repete pra mim de novo desculpa é Keliane Keliane Regina Cora peraí que eu já passei aqui são tantas mensagens primeiro é dia ah não peraí é 14 do 11 14 do 11 de 82 qual é a pergunta? ela quer saber só sobre a saúde muita gente preocupada né também é ela tem um desgaste energético muito grande sabe não é tão a saúde quanto energia no caso dela diferente da outra da outra que está nos assistindo no caso que Junete fez a pergunta no caso dela existe um desgaste energético ou por pressão pode ser tanta coisa né mas ele é energético ele não é ele não é físico até ela tem saúde é uma pessoa que tem uma saúde provavelmente se aparece no decorrer da vida dela alguns problemas ligados à saúde é em função de energético tem pessoas que são absorvem com essa facilidade emoções dos outros cargas energéticas é o caso dela então ela é uma pessoa que ela precisa manter uma limpeza de alguma forma das energias para que ela para que isso não se transforme em doença ou algo físico isso é muito importante que tu falou porque tem os vampiros vivos tem o vampiro o obsessor o morto e tem o vivo o vivo a gente tem que cuidar talvez tanto quanto o morto não é Pablo? acho eu como é que acontece com a pessoa que já desencarnou às vezes a gente tem a pessoa tem um apego uma mãe que parte por exemplo tem um apego muito grande pelo filho não é a intenção de prejudicar às vezes fica uma energia fragmento de uma consciência daquele espírito ancorada na casa na pessoa isso se transforma agora o vivo ele é um pouco mais complicado porque pode ser movido por vários sentimentos tanto a competição a inveja o ciúme relacionamentos afetivos com pessoas que acabam te sugando muitas pessoas relatam isso nossa eu estava naquele relacionamento eu ficava eu gostava da pessoa mas eu me sentia infeliz porque tem pessoas que se alimentam da energia vital das outras e a gente tem como se proteger existem pessoas que são eu sempre uso esse exemplo são feitas de um barro um determinado barro que é propício a absorver não vai ter como mudar isso porque tu vem com aquela vibração mas tu pode com determinados elementos se proteger e não ficar tão suscetível a esses vampiros ou a essas pessoas que acabam obsediando a gente que são pessoas vivas a maioria tem muita gente viva sendo obsediada por gente e quantas pessoas não sabem sair também dessa situação pior ainda tu sabe que a tua energia a energia com o outro lá tá densa tá ruim tá te fazendo mal tu tá sofrendo com aquilo tu começa a sentir dor no corpo dores nas pernas nas costas nos braços em tudo dor de cabeça ânsia de vômito mal estar azia etc quer dizer o teu corpo adoece e tu não sabe te livrar dessa energia então uma ajuda espiritual ainda mais cigana é fundamental não é? eu acho pelo menos o cigano trabalha muito sabe Marília no sentido também da energia e da vibração da alegria o cigano tem e realmente as pessoas chegam aqui ou aqui na tenda do cigano com a vibração bem mais baixa entristecidas né às vezes você manipula essa energia pra isso positivo dá um tempinho né claro tem pessoas que às vezes acabam não ajudando mas quem quer de verdade quer se ajudar manipula essa energia a favor que é uma energia positiva boa ilumina e realmente dá um resultado muito muito bom a gente consegue transformar eu por exemplo deixa eu até fazer um comentário tem pessoas que às vezes estão tão carregadas energeticamente que eu acabo absorvendo um pouco tem momentos que pega o meu físico o ponto de eu ficar com dor uma dor uma dor na minha perna sabe daquela de denso né e eu preciso também manter sempre uma higiene espiritual vamos dizer assim pra que eu possa tá fazendo as coisas e não carregar né não me carregar mas nós somos energia a gente todos nós somos quem trabalha com espiritual quem não trabalha né quem trabalha com espiritual mais ainda mas a importância de manter essa oxigenação tem momentos também que nós mesmos não conseguimos nos ajudar a gente precisa de alguém que esteja alinhado melhor alinhado pra nos ajudar tem hoje uma leva de pessoas que são sugeridas né e eu acho que é importante ter autoconfiança também saber fazer as suas poçãozinhas suas patuaz mas a gente é muito sugestionado a manter ah você pode você mesmo faça você mesmo em alguns momentos você pode mas em determinadas situações você precisa de um direcionamento e um acompanhamento de alguém que realmente esteja preparado pra lhe ajudar de verdade porque só você mesmo fazer às vezes pode ficar complicadinho pode não dar aquela resposta que daria com alguém que já está treinado espiritualmente pra poder fazer esse tipo de direção com certeza com certeza nada como até a tua pessoa tu pra levantar a pessoa e pra direcionar que ajuda espiritual a pessoa tem que ter isso é óbvio senão enfraquece e tem gente que vai pro fundo do poço minha gente é muito sério isso é muito sério vamos ver aqui o cristiano já te falaram que você é parecida com a Madonna não com a Madonna nunca querido vamos ver aqui quem tem perguntas com data de nascimento muita gente aqui participando vamos ver a Mara gostaria de entender de entender minha desastrosa vida amorosa beijos no coração de vocês isso também a palavra pesa muito não é Pablo já vai com a palavra desastrosa quer dizer deve ser um desastre mesmo porque a energia dela tá assim o que tu acha claro olha nesse meu eu jogo carta ano que vem vai fazer 30 anos ano que vem vai fazer 30 anos que eu jogo que eu comecei a me dedicar pro baralho eu comecei com baralho normal de baralho mesmo de jogar pife que é bárbaro assim as respostas depois eu passei pro tarô e por último eu comecei a me dedicar pro baralho cigano e é onde eu me mantenho e trabalho com baralho ao longo dessa caminhada que antes não era meu trabalho minha profissão era apenas um estudo de um jovem adolescente onde eu fui mergulhando cada vez mais nesse conhecimento eu fui absorvendo e compreendendo determinadas situações entendendo que algumas situações de dificuldade amorosa vamos citar o amoroso ele tava muito relacionado às vezes a a karma coisas kármicas e eu fui desenvolvendo alguns tipos de métodos pessoais pra entender se isso era um karma pessoal se isso era um karma familiar é surpreendente porque não tive um estudo acadêmico pra isso mas foi a minha vivência a minha experiência de que existem pessoas que carregam karmas de familiares antepassados que acabam culminando com aquela pessoa e travando a vida da pessoa eu vou citar um exemplo básico que não tem a ver com amor por exemplo um rapaz uma vez veio jogar comigo nunca tinha jogado ele estava passando pela cidade e iria embora pra começar uma nova vida e eu comecei a jogar nas cargas olha eu estou vendo uma energia muito estranha como se eu estivesse jogando pra outra pessoa eu não estou vendo a tua vida estou vendo a vida de outra pessoa está mexendo com algum papel papel documento de justiça muito ingênuo porque nunca tinha jogado não tinha não sabia responder passou alguns minutos ele não eu estou buscando a minha cidadania cidadania italiana e aí aí fez todo o sentido aí eu comecei tá mas a partir do momento que tu começou a mexer com esses documentos tua vida não começou a travar aí ele assim pois é eu sempre tive trabalho eu sempre tive relacionamentos bons e a minha vida travou aquilo pra mim foi um divisor de águas de questões de energia aí ele disse que os relatos que ele tem desse parente que faleceu que é o que pode ajudar a cidadania acho que não sei se conseguiu morreu na miséria e ele a partir do momento que ele começou a mexer com os documentos dessa pessoa ele captou provavelmente uma parte da fração de energia de travas dessa pessoa e substituiu pela vida dele coisa que sempre foi uma pessoa com poder sempre trabalhou sempre teve dinheiro sempre seguiu e travou desde que ele começou a buscar a cidadania dele e mexeu com papéis antigos então isso pra mim foi um divisor de águas e compreender que às vezes o que a gente nem tem é aquela má sorte mas a gente acaba lidando com determinadas coisas e travando e a partir dali que não consegue mais modificar a não ser com uma instrução e com direcionamento de alguém exato o apego também o apego material aquela história assim de herdar por exemplo uma casa que foi da avó e não quer se desfazer da coisa da avó da bisa e tudo fica com aquela energia impregnada do morto isso eu sempre falo até nos nossos programas em rede nacional aliás está convidado desde já quando a gente puder se encontrar pra gravar sempre comigo no meu programa e a gente pra falar justamente de energia de energia pra de energia de pessoas mortas isso aí eu sempre falo sempre bato da mesma tecla vamos liberar desapegar porque essa carga pode ser negativa ou não né sim sim no caso dessa vida desastrosa tanto pode ser kármica dela quanto alguém que essas histórias de filme de Hollywood às vezes são um pouco exageradas mas tem um sentido tá o roteirista provavelmente busca alguma ideia de algo real de maldição infelizmente gruda viu tem coisa tem coisas que eu vou trabalhar que não tem nada a ver com magia com feitiço nada a ver é com uma maldição energética ancorada na vida da pessoa só que claro tu precisa ter uma noção melhor eu considero pelos anos que eu trabalho com baralho que eu tenho uma visão mais raio x e eu consigo sacar que quando não é magia não dá a ver com magia que normalmente sem querer criticar mas acabam criticando a pessoa que trabalha com baralho é iniciante sempre vê às vezes uma energia de brava e diz que é magia e muitas vezes não é você tá com uma maldição uma energia negativa que pode ser mudada com às vezes leva um tempinho às vezes a gente não tem como mudar 20 anos em 20 minutos mas a gente consegue transformar com a magia como magia cigana com certeza eu sou suspeita porque eu amo a magia cigana tem tantas perguntas você tá mais cigana hoje eu tô muito cigana que eu eu tô muito cigana no anel a próxima live eu venho a rigor a próxima live eu venho a rigor ele pensa que é só ele o cigano e eu gente óbvio que eu fui cigana em vidas passadas óbvio óbvio de tanto que eu amo o povo cigano Santa Saracali sempre comigo grudada eu tô sempre pedindo pro meu mundo espiritual pra Santa Saracali pro mundo espiritual do cigano vocês não estão entendendo nossa eu sou muito ligada a tudo isso amo muito tudo isso gente são tantas perguntas tá passando muito rápido vocês tem que mandar tudo de novo muita gente já foi eu não tô conseguindo voltar aqui mas vamos ver o pessoal tá mandando data de nascimento e tudo o Fernando Antunes o Fernando Antunes já dá que ele quer saber iniciei uma empresa própria gostaria de saber se vou ter sucesso e também sobre saúde sucesso na empresa saúde né todo mundo 1 do 9 de 81 1 do 9 de 81 ó já passou na verdade assim problemas de saúde eu não vejo tá porque não perdoe uma carta eu acredito que tá falando muito mais sobre o trabalho aqui é recente esse trabalho porque aqui marca possibilidades das coisas fluírem muito tá a gente tem duas cartas que quando cai uma do lado da outra que é o cavaleiro e o barco o navio isso diz direção direcionamento então a chance de ter sucesso ela é muito grande ela não botou nenhuma resposta vai resolver tudo ou nem foi nem negativo ela é mais propícia pro positivo mas por que que ela não fala assim ah é vai ser porque precisa ainda andar precisa andar bastante por isso que eu perguntei se é um projeto novo tem que ainda vai ter que vai dar um pouquinho não de trabalho negativo vai ter que correr atrás sabe navegar cavalgar em direção dos seus objetivos mas é chance e finaliza com essa carta tá que é algo que pode se tornar sólido a árvore a figueira fala da raiz da estabilidade caiu junto com uma pergunta de saúde quando cai dentro da pergunta do consulente a árvore fala sobre saúde sobre bem estar então tem tudo pra dar certo coisa boa tá passando muito rápido gente vamos ver aqui quem já passou já manda de novo porque aqui ó é que o pessoal não tá mandando muito não estão mandando com a data de nascimento a Fernanda Mar Mar bom Fernanda Fernanda Bueno 3 do 2 de 83 é fizeram demanda já passou é muita gente muita gente eu peguei Fernanda Fernanda Bueno Macho 3 do 2 de 83 fizeram demanda vamos ver aqui isso sim tem alguma coisa no teu caminho eu tô vendo que tem uma galera que me acompanha na minha página tá entrando aqui obrigado pessoal que tá aqui prestigiando também a Marília tá me prestigiando sabe quem me acompanha lá na live sabe que eu não sou de amedrontar e falar que ai efeito anachia mas sim Fernanda de fato tá é algo pra cortar a tua vitalidade mas tu vai saber o que que é tu vai descobrir de onde é tá mesmo que você não consulte você vai ter aí uma uma resposta tá e se cuida se cuida sempre cuidado principalmente espiritual aqui vamos ver o Eloísa 20 do 10 de 64 amor ela tá sozinha 20 do 10 de 64 Eloísa Dias Dias e ela vem sozinha já há muito tempo ó que me marca aqui que dificuldade de se relacionar tem uma mudança pra ocorrer isso tá isso vai mudar tá não é rápido não é rápido porque a gente tem a carta da montanha no meio do seu jogo mas fala que isso altera o que que o que que altera olha só com essa carta a carta da cegonha significa mudança e ela quando tá junto com cartas negativas ela neutraliza a parte negativa inclusive aproveito já nessa jogada da nossa amiga eu estou formando né uma apostila aonde a gente vai ajudar as pessoas a entenderem a jogar as cartas eu vou divulgar isso eu venho até aqui também de novo falar contigo de Google a gente tá montando direitinho em métodos que eu desenvolvi nesses 30 anos jogando baralho pra ajudar aí nos entendimentos e ajudar as pessoas também pra quem não vai ter como profissão como trabalho mas uma arma né pra proteger pra indicar e no caso dela tem possibilidades e eu acredito que isso aconteça pra ela ter confiança pra ela ter confiança tá mandando ela ter confiança porque ela vai encontrar o lado afetivo ainda adiante mas não é tão rápido tá eu acho que o ano que vem vai ser muito mais profício pra ela pro amor isso é importante as pessoas às vezes querem do dia pro outro não eu já quero eu já fui lá jogar com o cigano Pablo quero a mudança já de uma hora pra outra mas não é bem assim tem toda a história do mundo espiritual da ajuda do tempo ao tempo do karma também é uma questão kármica acredito que seja sim tem coisas que que fica fica realmente travando né mas a gente consegue alterar com certeza tudo tem solução a Ana Maria Xavier de Lira amor 30 do 4 de 73 Ana Maria Xavier de Lira 30 do 4 de 73 vamos ver amor né amor amor tá olha só o que que aparece aqui ela tem que cuidar porque tem pessoa ela pode acabar atraindo pessoas pra volta dela não muito confiáveis tá existe alguém aí que é muito emocional ela é muito emocional e ela oscila entre si abrir pra alguém e se fecha de novo tem que cuidar sabe precisa cuidar porque nesse abre e fecha alguém não muito bom bem intencionado pode estar próximo então ela fique atenta a isso tá que essa carta que quando cai pergunta de relacionamento marca pessoas muito astuciosas mas astuciosas no sentido negativo de uma pessoa que se aproxima e que joga com a outra sabe que brinca tem que cuidar com pessoas assim ainda mais quando a pessoa tá carente emocionalmente aí como eu digo pega o primeiro traste pela frente quem me conhece sabe pega o primeiro traste então tem que cuidar é a mesma coisa a gente ir no supermercado com fome pega um monte de lixo pega salgadinho pega refrigerante pra se embuchar então é bom ir em qualquer lugar com o estômago cheio e também com a cabeça aquele luto depois que termina um novo um relacionamento antigo um novo amor ficar naquele período de luto até pra encontrar a pessoa certa não é Pablo acho eu né não a gente precisa cuidar é normal todo mundo vai algum dia acabar se envolvendo se dedicando a gente mesmo pode algum dia de repente não ser muito legal pra alguém também pode acontecer mas pessoas emotivas emocionais ou com carência com essa brecha e quando cai essa carta aqui abre o olho isso é batata provavelmente vai se aproximar alguém que não é muito de confiança mas isso não é pra sempre isso é só um momento é só um período tá é só um momento só um período exatamente ainda mais o mundo espiritual ajudando aí pronto é tudo que a gente quer e precisa o Fernando Fernando Cachorrão Fernando Cachorrão tá aqui ah escrevam-se no canal puxa passou o teu canal qual é o canal Pablo o teu canal do YouTube o canal no YouTube é sigando o Pablo Olívio Diogo lá no canal eu trago simpatias que a gente que qualquer pessoa leiga mas que tem fé pode fazer né são coisas simples que ajudam né não passo nada que alguém que não tem instrução de fato um trabalho uma caminhada possa fazer ajuda bastante eu já tenho a página já há quatro anos eu tinha outro canal mas o menino que me ajudava a manter perdeu o senha eu tô recomeçando de novo lá no canal mas a página já tem um tempinho assim e a gente consegue o legal é que vem algumas pessoas depois de dois às dois três anos seis meses agradecer aquela energia aquela tiragem de cartas né e isso é muito especial muito bacana fazer o meu trabalho e a parte gratificante de ver que aquilo que é passado as pessoas tem tanta confiança e acabam fazendo e obtendo essa energia pra si né e o pessoal tá ajudando aqui a botar o meu canal e quem quiser me acompanhar lá deixa o seu like que curta que eu vou seguir também lá trazendo mais simpatias na época que bom agora simpatia pra fazer com muita fé né não adianta assim fazer uma simpatia por fazer tem que colocar toda a energia toda a fé toda a proteção espiritual também tem isso muito importante mas tudo isso a gente aprende contigo não é Pablo uma consulta sim o que que acontece né alguma quando existe a necessidade de fazer alguma limpeza espiritual eu falo se às vezes não precisa eu indico né eu trabalho pra muita gente fora aqui do Rio Grande do Sul então eu não acreditava você confessar que eu não acreditava em jogar por alguém online achava que era uma bobagem mas eu comecei a jogar pra algumas pessoas pra fora um pouco inseguros ah isso não vai dar certo e era tão impressionante que eu não precisava só perguntava o nome da Jacinta e respondia tudo que eu fui percebendo que era até às vezes melhor do que presencial o porquê até agora eu não entendi mas a gente é fora daqui a gente é longe mesmo quilômetros em outro continente e a gente trabalha com essas energias o que que a gente cuida né quando eu tava trabalhando dessa forma é o horário que eu vou começar o trabalho eu aviso a pessoa eu mando te concentra a energia vai estar próxima assim também assim é também o trabalho claro que estar presente algumas vezes no altar dos ciganos é legal mas quem não pode a gente se conecta e é incrível esse instrumento que hoje tá aqui na frente da gente ele espiritualmente influencia muito eu não acreditava daí quando eu comecei as lives e de tanto acertar de cara as respostas né pras pessoas eu vi que às vezes dava muito mais certo do que tá junto né o presente então é uma ferramenta que eu utilizo muito instruo as pessoas da distância como é que funciona assim um exemplo quando a gente faz um trabalho e a pessoa mora por exemplo em Dallas como já aconteceu lá nos Estados Unidos eu digo a tal momento você se prepara vou tomar uma energia pra você aqui e eu ensino coisas que vão casar com o trabalho que tá sendo feito aqui no Brasil aqui no Rio Grande do Sul na tenda e isso une então a pessoa da segmento lá de longe com algo que eu vou instruindo a pessoa a fazer que vai associar que vai casar com o que foi emanado de energia pra pessoa aqui de longe e funciona é incrível como funciona e funciona claro é uma conexão ali de alma de energia de tudo funciona não isso eu acredito porque eu sou prova viva disso a energia e qualquer coisa eu peço pro Pablo já me concentra já se concentra e dá certo e sempre usando a palavra sucesso positividade pedido pro mundo espiritual pros ciganos e tudo e assim a gente vai com cada vez mais sucesso Aline ah já passou puxa a Patrícia já passou gente tem muita gente aqui a Débora vê se tu consegue ler alguém aí Pablo porque eu tô tá difícil aqui pra mim eu vou ler aqui eu vou ler deixa eu pegar alguém aqui vamos pegar aqui o Tom Dayton Maske Schmendel né Schmendel 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 21 do 3 de 94 fama riqueza vamos ver se tem isso no teu caminho tá Dayton 21 do 3 de 1994 você tem muita energia pra conquistar o que você quer tá tem algumas amarras ainda no teu caminho eu não consigo entender porque seria que isso é um jogo completo tá a gente cai com a carta da corda a corda pode significar força tá e também algum tipo de trava mas na interpretação aqui geral dessas três cartas que eu tirei fala o seguinte você vai precisar ter mais força pra chegar nos teus objetivos tem um sol do teu lado então isso significa que força você tem pra isso mas vai ter que botar muita garra com garra você provavelmente alcança não tá definido ainda o tempo o momento mas você não pode desistir desanimar tem que ter garra é a sugestão do baralho então isso já é muito bom né é sinal que você vai ter que batalhar mas a chance de conseguir é real é verdade eu conheço o Tom o Tom vai fazer um quadro transformação é um cabeleireiro de mão cheia vai participar do meu programa também com um quadro de transformação é bem isso aí viu querido bom ele acerta né o Cigano por isso que tá aqui na minha live acerta tudo consegue ler mais Pablo aqui porque tá passando muito rápido pra mim muito rápido a gente tá habituado a gente tá habituado vamos lá Alessandra Marques trabalho é 16 do 10 de 1976 vamos ver sobre o trabalho Alessandra o que tem pra ti aqui vamos dar uma olhadinha assim você se você tá sem trabalhar no momento tá a sugestão aqui é que você busque coisas que lhe dão prazer se você está no trabalho e não não tá muito feliz aqui diz que você vai ter que buscar alguma coisa que você goste de fazer tá chegando o momento se tá desempregada pense em algo que você gosta de fazer tá porque isso vai lhe render algum dinheiro alguma coisa que você tem um dom além de um trabalho normal é a sugestão das cartas porque não tá travado pra você tá é um período onde tá um pouquinho dificultoso é um período mas enquanto isso tenta achar uma outra possibilidade tá bem é o que caiu aqui pra ti uma boa sorte que bom que bom vamos ver então ah eu quero tá vem tá rápido aqui pra mim vamos lá Pamela Brizola 3 de 1 de 94 amor vamos lá Pamela ver o que que sai para o amor vamos ver aqui ah depois a gente quer saber simpatia pro amor né todo mundo quer saber pro amor eu também olha só vai ter um você vai poder estabilizar com alguém alguma coisa se você tá solteira chance de encontrar alguém que queira algo real com você se você está no relacionamento porque são só três cartas tá pessoal a gente tem que ser um pouquinho dinâmico diferente de uma consulta particular de uma consulta toda né aqui marca alguém que pode criar uma estabilidade um relacionamento contigo está próximo de acontecer isso pra você tá de ter estabilidade no relacionamento e com clareza a carta dos livros é muito positiva nesse sentido que é um relacionamento tranquilo tá se você não tá vivendo isso ou está num relacionamento perturbado a tendência é que as coisas se acalvem pode ser nesse sentido também eu vi que a Rafa entrou tava te esperando Rafa deixa eu mandar um beijo são minhas meninas aí a ciganete beijo querida também sejam muito bem-vindas aliás meus cartões VIP ouro compartilhar e tudo a Gi também tá aqui um beijo que ajuda a Yasmin também tá aqui presente também na live nos ajudando compartilhando obrigado tá e a nossa amiga que bom eu tenho meus cartões VIP ouro que eu tenho presenças garantidas em todas as lives então minha gente sintam-se beijados aí por nós com a energia maravilhosa do cigano vamos ver outro então quem mais agora deixa eu ver tem a Fernanda aqui ó Fernanda Vieira Bastos Amor 16 do 5 de 1974 Fernanda Vieira Bastos tá vamos colocar aqui o que vai dizer pra ela no amor se você tá solteira vai casar porque cai essa carta aqui ó se está com alguém tente a criar mais afinidade sabe ou como é genérico né a tua pergunta amor amor e às vezes cai de cara né a resposta a impressão que me dá aqui quando cai a carta do urso intuitivamente me fala que você tende a encontrar relacionamentos de pessoas controladoras então se você tá num intervento de relacionamento alguém que lhe controle e tal tem um pouquinho de cuidado pra saber lidar com essa com essa presença né com essa energia e mas você vai ter um relacionamento bacana tá eu só precisava quem colocar amor dá uma ajudinha pra nós bota se tá solteira porque facilita quando eu tô numa consulta Marília completa eu abro o baralho todo então de cara já dá pra saber se a pessoa tá solita ou não assim fica um pouquinho que a gente tá sendo dinâmico né então se quiser dar uma ajudinha eu vou ter que ter uma resposta mais objetiva vai as mim tá botando também tomando a liberdade de botar meu telefone pra contato pra quem quiser agendar uma consulta particular tá é o whatsapp que é pelo telefone 51 ddd do rio grande do sul 9 9905 6282 quem quiser agendar quiser seguir também no instagram é um perfil pessoal tá não é de trabalho é oribe sales com dois l's é meu dia a dia lá um tempo que também posso hoje ter os tbt's que é quinta-feira né colocar um monte de coisa lá e vai ser um prazer ter o pessoal lá comigo também agora é são outros 500 uma consulta presencial ou então de repente nessa pandemia virtual mas uma consulta completa individual porque às vezes a gente quer saber do amor e cai dos negócios cai da saúde cai tanta coisa ali que a pessoa precisa dessa orientação né e principalmente dessa dessa proteção o lado que está mais carente isso é importante uma consulta individual isso é verdade Marília tu sabe que tem pessoas que perguntam geral às vezes e eu parei de responder geral né eu parei de responder geral por quê? uma vez eu joguei e saiu uma pessoa que estava com um problema alguém próximo da pessoa que estava consultando exato porque é uma situação muito grave que saiu de uma terceira pessoa então o fato de jogar online uma consulta privada né ou presencial ela te dá um dinamismo melhor tu consegue direcionar melhor as pessoas aqui é um geralzão que nem a gente está botando pra nós aqui que estava namorando então assim tem de alguém controladora que eu lembro da carta nesse relacionamento tem que saber lidar com essa pessoa controladora que o urso no relacionamento já dando um spoilerzinho de como é que é o simbolismo quando pergunta na consulta e cai o urso fala sobre pessoas dominadoras controladoras pode significar traição algumas vezes mas no caso aqui não é uma pessoa mais forte presença mais forte que acompanha ali dependendo da carta que acompanha e da leitura isso mesmo vamos ver então respondendo mais aqui quer que eu escolhe mais alguém é isso já passou pra mim é a Luciana já passou vê se tu consegue Deise desaparecida da Costa Rodrigues 17 do 3 de 1971 a Deise quer saber sobre o amor vamos ver o que fala aqui sobre o amor ó cuidado tá não é um momento muito positivo assim pode haver pessoas um pouco astuciosas né isso lhe cansar de alguma forma então um pouquinho de cuidado se você tá se relacionando pede que você tenha não se decepcione é passageiro algumas dificuldades mas fique atento não confie tanto também não fique marcando pressão que também é chato né porque é do homem o bicho não come né mas assim relaxa relaxa tá só fique atento não deixe a sua energia ser drenada e se você tá em busca de alguém que é o amor cuide porque não vai aparecer alguém muito legal não e se você tá com alguém só abre o olho um pouquinho não se deixa não deixa se levar tá é o cuidado aqui que essa carta nos dá de cara né e fala sobre o momento de dificuldade algumas pessoas Marilhão acho que essa carta é positiva o trevo né por ser o trevo mas ela não é tá ela é não sabia é o negativo passageiro mas é negativo as pessoas não sabem acham que é positivo mas não é ela tem outra conotação eu não sabia disso agora a ansiedade a ansiedade ela destrói muito também às vezes a gente quer tudo como eu já falei pra ontem pra ontem e a gente acaba ficando com qualquer um pegando qualquer emprego e nisso aí a pessoa se destrói emocionalmente por isso que é tão importante essa ajuda espiritual essas dicas todas essa orientação que eu sempre falo uma orientação espiritual é tudo sim o baralho ele nos dá orientação é incrível às vezes a impressão que me dá quando eu tô trabalhando com baralho é que a pessoa o cérebro o pensamento é como se fosse um pendrive as cartas uma televisão e coloca ali um pendrive e vai fazendo uma tradução existem também e aí esse é o know-how eu acho que te traz o normal da pessoa existem às vezes a gente tá tão impregnado por exemplo alguém tá numa família e tem uma energia alguém que tem pessoas que são mais marcantes que outras energeticamente tanto pro bom quanto pro ruim por isso que existem pessoas que às vezes dão certo como artista outras não dão tem aquela coisa de um impacto que também tem pro lado negativo às vezes tem pessoas que vem jogar cai tudo ao contrário mas na verdade é a influência de uma terceira pessoa e aí você precisa entender se aquilo é da pessoa ou não e na consulta a gente consegue definir e também ver que forma dá pra se livrar dessa interferência astral energética que às vezes a gente acaba recebendo de uma pessoa que a gente convive ou familiares ou uma mãe também uma pessoa muito controladora pode colocar uma energia um pai muito controlador e quando você abre a consulta a gente vê que absorve você consegue interpretar e ver de que forma consegue se desvencilhar dessa energia às vezes leva um tempinho também mas a gente consegue entender isso o jogo de cartas a gente coloca um espelho na tua frente ali aparece tudo 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 até o que tu nem imagina às vezes não é possível isso pior que é possível sim porque tá ali o mundo espiritual tá te indicando tá te ajudando então é nada como um jogo mesmo individual aqui a gente tá fazendo rapidinho mas com respostas precisas fazer aí uma uma mensagenzinha bacana quer vamos lá pegar mais alguém vamos vamos aí é teu conforme teu tempo se tu puder responder mais tem muita gente vamos lá Luciana Barbosa Barbosa espero que seja o teu nome ah mas a sua bota o data de nascimento não bota a pergunta Luciana tem que botar a pergunta tá pra nos direcionar a Fernanda diz que vai marcar obrigado tá Sabrina Sabrina Pérez 18 do 9 de 99 trabalho ela sabe se vem trabalho pra ela que ela tá desempregada vamos ver Sabrina Pérez 18 do 9 de 99 vem vem logo pode ter certeza tá ó só cartas positivas falando coração aqui é um desejo muito grande você já quer tá trabalhando não tá conseguindo junto com a carta do livro e da estrela fala que você vai conseguir o que quer tá então vai lá boa sorte depois volta aí pra falar pra gente quanto tempo levou espero que seja logo isso mesmo vamos ver outra aqui a Fernanda deixa eu ver aqui a Fabiana Mari 27 do 9 de 82 amor emprego vamos ver Fabiana Ana Mari normalmente responde uma pergunta só bom como você fez duas perguntas fica complicadinho o pessoal pergunta uma pergunta só fica mais fácil tá porque aqui daí caiu dificultoso como se você não conseguisse se movimentar tanto pro amor quanto pro trabalho vai ter que ter algum tipo de movimento quando você fala de movimento a questão aqui são ações podem ser energéticas podem ser não só física porque tá dificultoso apesar da gente tá agora flexibilizando mais né mas precisa de ação no relacionamento também tá porque aqui de novo uma carta aberta que pra relacionamento não é legal prestar atenção e cuidar né com alguma situação no meio do caminho é o alerta que tá falando aqui esses alertas aí são importantíssimos até pra gente se ligar e pedir mais proteção naquela naquela carência ali que a gente tem no amor no trabalho né e tem que ter muita fé porque não adianta também a pessoa faz a consulta contigo e tu faz tudo ali que tem que fazer convida a pessoa pra participar da mesma energia no mesmo horário do trabalho ali e a pessoa não acredita também tem isso né dá faz assim vou fazer por fazer e tem amigas que não acreditam aí também não adianta não adianta porque o mundo espiritual tá vendo ali que tu não tá acreditando e vai ajudar porque quem não acredita sim tem que ter essa comunhão né tem que comungar junto pra que você esteja aberto pra que as coisas acontecerem exatamente vamos ver o Eduardo já passou nossa gente Eduardo Eduardo Falcão 19 do 5 de 2000 quero saber sobre a minha gravidez se está tudo bem 19 do 5 de 2000 Eduardo Falcão a princípio pede só um pouquinho de cuidado mas não é com a sua gravidez é com o que está em torno de você pra que você não transpira isso para o seu emocional então o cuidado a resposta saiu por outro lado tá falando pra você cuidar das pessoas que estão à sua volta pra não lhe deixar acredito com estado de nervos pra não lhe prejudicar não quero nem sobre a gravidez agora eu quero aqui uma carta é uma carta da criança a gente pode associar então só você vai ter que cuidar com o estresse tem algumas incomodações pela frente aí tá cuida pra não captar tudo isso pra você tente é difícil mas tente não captar pra não atrapalhar essa possível gravidez aí tá essa gravidez que você está tá bom isso acontece muito quando eu jogo com o Pablo às vezes eu quero saber de por exemplo de amor aí não sai de amor sai exatamente do meu trabalho sai da saúde sai em outras questões ali né que o mundo o mundo espiritual tá te falando olha é isso que tu tem que arrumar agora primeiro uma coisa de cada vez então tem isso às vezes tu pergunta a gente pergunta de uma situação e sai outra situação ou sai tudo junto outra coisa que vai acabar influenciando ou é mais importante no momento as cartas às vezes tem uma certa vida própria exatamente são fantásticas né porque é tira e queda ali tá muito visível te coloca um espelho como eu falei na tua frente sai ali a tua imagem da tua vida tua energia sai tudo a Fernanda deixa eu ver aqui Eduarda Falcão já foi o Alvin Vanessa Barbosa Guimarães quer saber da Vanessa Barbosa Guimarães 15 do... já passou não tô conseguindo pegar passou é muita gente a Tereza Moraes 5 do 3 de 56 mas aí passou a pergunta eu não tô conseguindo deixa eu olha o Felipe Garcia perguntou aqui ele fez um combo perguntou casamento saúde e trabalho Felipe vamos fazer uma pergunta de cada vez não tem como responder em três cartas tudo isso eu vou escolher uma coisa só de você tá sua saúde Felipe Garcia 25 do 4 de 68 quer saber sobre a saúde dele vamos ver o que vai cair aqui sobre a saúde do Felipe Garcia tranquilo tranquilo um pouquinho de cuidado com a questão sentimental realmente responder sobre o seu lado sentimental mas de saúde não tem nada de ruim só um cuidado tentar criar uma harmonia no lado de relacionamento se está sem tentar criar cai a carta dos ciganos do lado da mulher tá e do lado do navio então criar momentos agradáveis mesmo que pareça impossível sempre dá um jeito às vezes uma velinha um vinhozinho um perfume uma flor colorida quem quer trazer essa energia pra dentro da sua casa pode pôr na sala hall de entrada flores do campo deixar alguma essência preparada às vezes eu mesmo preparo algumas essências pros meus clientes para que eles possam levar esborrifar em casa aquele perfuminho aquela energia pra mudar a sintonia então você pode estar captando e buscando pra trazer essa harmonia pra você saúde não é o problema que apareceu aqui a questão sentimental é criar harmonia de repente você pode ser um pouco implicante a gente contar com alguém a gente começa a ser chato a gente não se toca a gente é chato não é? o bom a gente tem que criar virar outro lado tentar porque a vida passa muito rápido a gente perde muito tempo então a gente tem que aproveitar e criar bons momentos pra quem a gente gosta agora tu falou uma coisa que eu fiquei lembrando exatamente quando a gente tá concentrado em fazer uma simpatia ou um trabalho espiritual primeiro a harmonia da casa limpeza principalmente porque não adianta tu fazer numa casa imunda que tu não levou o lixo ou tu não passou um pano ou tu não passou um perfumizinho ou tu tá com aquele pensamento negativo ai que droga eu não consigo nada na minha vida tudo não presta e começa sabe aquele ranço aquela coisa ruim aquelas palavras negativas que a pessoa fica afirmando e jogando aquilo pro universo isso tudo também trava então a limpeza da casa e a limpeza dos pensamentos aí é fundamental também tem essa parte muito importante que tu lembrou agora sim sim pra manter tudo alinhado né de forma e a limpeza a energia das coisas vão te ajudar bastante assim a deixar tudo orientado né conectado muito ai vai no perfume incenso a gente pode usar eu como eu coloco perfume eu não uso muito incenso mas o incenso é bom também pode pode a fumaça ela a fumaça do incenso ela atinge algumas vibrações que não são perceptíveis aos olhos ela consegue quebrar vamos chamar de moléculas né energéticas negativas então ela transforma né o incenso tem esse poder que é usado pelos povos milenares né as pessoas usam defumação até na própria igreja se defumava né se usava o incensário eu acho que essa prática já não é tão comum mais mas tem todo um sentido os povos antigos utilizavam muito disso pra filtrar essas energias e influências negativas é bacana usar o incenso sim pra poder transformar essas vibrações que às vezes estão meias densas né muito principalmente o pensamento né que nem a nossa amiga que participou ali disse que não dá nada certo no amor que o amor não engrena alguma coisa parecida não nessas palavras mas enfim então quer dizer não adianta também se tu tá pedindo pro amor chama o teu amor é que eu acho né se eu tô fazendo uma consulta como eu já fiz várias consultas com o cigano Pablo eu já vou naquela positividade por isso que minha vida é sempre sucesso eu já coloco já jogo essa palavra maravilhosa pro universo sucesso já consegui e aí as cartas não tem nem porque dar negativo porque tu já tem aquela energia boa de conseguir mesmo de ter esse propósito na vida de vencedora de vencedor eu sempre trabalho muito na positividade passo isso direto pro meu telespectador também é isso tem que manter as vezes a gente fica um pouquinho pra baixo mas é que a tua energia é mais positiva tu tem essa vibração já contigo então pra ti é mais fácil algumas pessoas são mais pessimistas né são criadas de uma forma negativa aí vai da gente ajudar orientar como a gente tá fazendo hoje aqui é uma forma de repente apertar um botãozinho no mental da pessoa girar essa né pra pessoa começar a conectar com essa positividade que tu tá falando que é a que eu também passo pras pessoas é a que provavelmente tu passa pro pessoal e isso soma muito né e a gente tá aqui pra agregar com certeza algumas pessoas que são mais pessimistas tão ouvindo a gente vão começar a querer pensar de forma diferente isso aí já é bom né se eles soubessem a importância um mundo maravilhoso espiritual a magia cigana que influencia nas nossas vidas a positividade o pensamento positivo as palavras positivas todo mundo com certeza melhoraria de vida de uma hora pra outra né mas claro que aí tem a depressão tem pessoas que isso é doença a gente sabe tem pessoas muito negativas se tudo tá acontecendo negativo não tem também como tu ficar muito feliz e vibrando positivamente tudo tá caindo na tua vida também tem esse lado eu até compreendo isso né se tu tá infeliz no amor no negócio tu faliu tu tá com teu filho com problema de não sei o que de drogas de repente quer dizer tu vai acordar na maior felicidade é impossível é difícil isso por isso que a gente precisa ter alguém com essa energia que tu tem espiritual pra levantar pra dar força pra ajudar emocionalmente principalmente espiritualmente sim já é o papel da gente confesso que não foi uma coisa que eu queria pra minha vida isso né eu comecei a me interessar muito cedo é uma missão realmente eu tive outras fazendas durante a minha vida né eu estou com vou fazer 41 anos então já tive outros trabalhos outros papéis na minha vida mas sempre empurrou pra esse trabalho tanto que eu jogava inclusive Marília no intervalo das minhas aulas do segundo grau pros meus colegas eu levava meu baralho na pasta que eu tinha isso era uma coisa muito comum e eu era líder de turma então eu ficava com a chave da sala e aí eu jogava nos meus colegas tu vê travou um pouquinho aqui já vai voltar imaginei jogava nos intervalos deu, voltou jogava no intervalo eu nunca imaginei que isso seria nunca busquei né eu acredito também que tem uma hora certa pra gente começar a se dedicar pro cuidado das pessoas porque tu acaba abdicando um pouco às vezes da tua vida própria sabe então por isso que tu tem que estar muito estruturado emocionalmente pra poder cuidar hoje a gente vê muita gente brincando um pouco até tem um dom da clarividência mas brinca um pouquinho com as pessoas porque a gente tem que cuidar inclusive posso fazer um comentário que aconteceu hoje na minha página ali os meus os meus o pessoal que me segue me mandou um fake com foto informando as pessoas até que estão entrando na tua live gente eu não tenho só tem uma página não tem o outro cigano o Pablo do Oribe sabe as pessoas e as vezes são pessoas mal intencionadas as vezes são pessoas que precisam estar conectado ali criando ou tentando as vezes são pessoas que estão iniciando até na própria cartomancia que é pegar o embalo de alguém mas é uma longa caminhada a gente precisa estar bem estruturado não quer dizer que uma pessoa que é jovem não tenha clarividência mas você acaba absorvendo um pouquinho dos outros então tem que estar muito bem estruturado porque senão você se agora esse tipo de pessoa de maldade de inveja até não deixa de ser uma inveja querer a vida do outro a página do outro isso aí espiritualmente olha gente paga isso paga as pessoas que maltratam animais enfim tanta maldade tem nesse mundo as pessoas acabam pagando e tem gente que não acredita nisso então tem um brau tem o quinto dos infernos tem várias camadas ali que a gente quinto dos infernos simbolicamente falando então isso a pessoa paga não paga aqui porque tem gente que faz maldade 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 e aqui morre rico morre passando a perna nos outros fazendo mas aqui não paga mas lá paga então tem que pensar nisso aí do outro lado de lá ah com certeza a gente acaba carregando correntes a gente se acorrenta a outras existências que quando retorna pra essa vida que já que a gente tá tendo um papo espiritual tô com uma cigana legítima aqui na minha frente eu até acho que eu vou botar um lenço na minha cabeça não é olha aqui verdade mas eu fui eu tô muito básico eu tô muito básico pois é não tô entendendo a próxima live eu vim paramentado pra ficar com a altura tem que ser não tô me sentindo assim ó deslocada né eu pensei que ele fosse vir todo cigano até vir com o chão que eu amo eu vim paramentado só quero ver até tô sem o brinco porque eu tava trabalhando mas eu tô sempre de brinco é o brinco do cigano que eu cruzei pra mim usar e tal então mas eu tô sempre paramentado só hoje no meu trabalho eu tô com algum paninho na cabeça até pra proteger das energias e tal isso vamos pegar mais alguém vamos vários aqui vê se tu consegue Deborah Schneider posso pegar ela aqui deve deve 18 do 10 de 95 ela quer saber sobre o amor relacionamento Deborah Schneider 18 do 10 de 85 relacionamento olha possibilidades de viver bem se você tá num relacionamento tá é só buscar novas formas de vivenciar o relacionamento a gente passa muito tempo com alguém acaba se tornando meio fica amoroso fica uma coisa né pesada então é preciso reinventar alguma coisa buscar alguma forma pra pra seguir os caminhos se você tá num relacionamento tá se você não está porque a carta as cartas é que elas são bem subjetivas e neutras mas não são negativas pode ser a oportunidade de novos começos mas um novo começo dentro de uma velha história é possível tá é como se fosse uma série com temporadas talvez você possa iniciar uma nova temporada sentimental só que positiva diferente da temporada passada que foi ruim tá essa é a mensagem aí pra ti e levar também a energia do ex a energia que já passou isso é bom por isso que a gente tem esse período de luto né terminou com o traste lá que foi ruim que te deixou triste que tu teve várias situações assim sabe desagradáveis dá um luto faz o teu tempo lá livre pra te encontrar realmente a pessoa certa e se desliga daquela energia porque tem pessoas que não conseguem também se desvencilhar daquela energia do ex né ou da ex não conseguem fica presa a pessoa fica acorrentada emocionalmente tem pessoas que é mais o pensamento tipo tem muita gente que às vezes quer fantasiar eu sou presa a pessoa porque eu não né de outras vidas não às vezes não é mesmo é a pessoa que fica obsediada obsediando uma energia presa existem casos mas as cartas mostram quando existe algo cármico esses é mais difícil de desvencilhar mas na maioria das vezes é você que se permitiu se prender é você que permitiu ser presa ou preso entende só que o pessoal tem que se ligar que a vida é muito curta a vida passa muito rápido eu penso nessa minha trajetória com a carta com o baralho nossa há pouco tempo eu tinha 27 anos fiz assim ó passou voou né e eu disse nossa e quanto e eu vou Marília eu vou aprendendo com o meu consulente vou aprendendo com as cartas aprendo quando eu jogo pra ti eu aprendo quando eu jogo pra Maria pro João eu vou aprendendo e pensando nossa como passa rápido e o quanto eu preciso também por tudo aquilo que eu coloco em prática pro consulente e que as próprias entidades me guiam pra falar também usar na minha né porque a casa é de ferreiro e o espeto tem que ser de ferro também né não pode ser de pau tem que ser de ferro não pode é bem isso aí é bem falou tudo falou tudo agora tem muita gente aqui ver se consegue responder mais alguém aqui tem muita gente Aline vamos pegar Aline Araújo peraí deixa eu voltar aqui Aline Gomes de Araújo 15 do 8 de 83 acabei de ficar solteira quero saber do amor já então vamos lá já quer alguém vamos ver Aline Gomes de Araújo 15 do 8 de 83 vamos ver se vai brilhar pra você aí o que vai aparecer Aline Gomes de Araújo todo mundo quer ser feliz no amor se tá bem no trabalho né minha gente tem muita saúde é o tripé da vida ela vai ser feliz no amor mas deixa acabar isso primeiro melhor era o que a Marília tava falando ali até intuiu isso olha aqui é o que ela tava falando aqui deixa encerrar primeiro essa situação porque você vai ser bem feliz no sentimento essas cartas são bem boas pra amor tá os peixes e as flores é muito positivo então deixa acontecer tá deixa acontecer não força agora tá é a sugestão você vai ser feliz isso mesmo e sempre pedindo fé tendo fé e sempre pedindo pro mundo espiritual pra parecer a pessoa certa aquela pessoa que realmente vai vai ser teu amor né existe alma gêmea será que existe alguma gêmea ou não almas afins eu acredito que existem almas afins tá que se são afinadas existem almas gêmeas 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 eu chego a pensar que existem nessa minha compreensão toda de trabalho a impressão que me dá é que existem tirando essa coisa romanceada que todo mundo sonha né de existem vivências onde você né esteve do lado dessa pessoa encarnado por muitas vezes você acaba criando vínculos de energia que ultrapassam o tempo que linkam as pessoas né você pode ter uma gêmea vamos chamar de gêmea de alguém que você não tem uma relação sexual que não é seu namorado mas você tem uma parceria tão intensa com uma outra pessoa que você nunca vai chegar a ter com um marido ou uma esposa acontece isso também então uma gêmea não é propriamente só de amor gente ela também pode ser de parceria e que às vezes até é mais fácil né que você pode levar pra uma vida toda e não precisa se separar quando não gosta mais ou não sente mais atração então tem várias possibilidades existem almas que são compatíveis tem almas que são visáveis até poderiam dar certo mas estão em níveis de energia diferente né o trabalho poção pra amor magia pode ajudar pode mas isso assim é com muita cautela eu normalmente trabalho muito pra dinheiro pra negócio e para o amor próprio pessoas que estão tristes pessoas que estão deprimidas pra que elas se equilibrem e busquem um novo amor ao invés de buscar a pessoa ou fulano tem gente que procura procura mas eu meço muito se vale a pena a gente fazer se as cartas dizem vale a gente faz se diz que não eu acabo dizendo olha vamos de outra forma mas eu sigo o que as cartas estão nos falando nos orientam exato é a mesma coisa assim comprar uma roupa limpa uma roupa bonita uma roupa nova e colocar num corpo sujo não adianta né gente imagina tá fedido lá vai colocar então vai tomar um banho vai te perfumar e vai colocar roupa limpa é por aí o caminho é por aí é adorei tá colocado bem certo claro mas eu falo na live também mas é é por aí a gente tem que primeiro se harmonizar pra poder se ali encontrar o que é bom porque a gente não quer o que é ruim a gente quer o que é bom a gente não quer lixo mesmo porque a gente não se achou no lixo a gente quer conquistar tudo que é bom grande amor o emprego maravilhoso então tem tem isso aí deixa eu mandar um beijo aqui deixa eu mandar um beijo pra Lelê que me segue lá no Instagram me segue também na página eu tô pra nos ver aqui querida obrigado por estar conosco a gente vai voltar mais vezes aqui com a Marília tá obrigado Lelê um beijo pra ti ela é uma amiga muito querida online que nos acompanha vai nos acompanhar aí também nas próximas vezes sempre sempre na TV também rede nacional só deixa passar um pouquinho essa história da da Covid diminuírem os casos que a gente já tá se encontrando pra gravar no nosso programa nacional vamos ver então vou avisar a galera aí vou avisar na página também pra nos acompanhar e nos vigiar o programa da Marília avisa o teu quadro já tá garantido momento espiritualidade com cigano Pablo já tá garantido já é teu espaço vamos ver então outras perguntas aqui se tu puder responder pro pessoal vamos ver aqui deixa eu achar alguém a Karen Karen Souza ela é do dia 3 aliás 10 do 3 de 77 a Karen quer saber sobre o amor vamos ver o que fala aqui sobre o amor pra Karen você é uma pessoa que precisa de uma ajudinha do espiritual tá porque existem algumas coisas que ou você acaba trazendo pessoas energias de pessoas que não são muito confiáveis pro seu lado e isso gera uma frustração em você e o espiritual pode mudar essa frequência é como se você tivesse você fosse FM e tá tentando conectar com AM então não tá dando certo é isso você precisa mudar essa sintonia de canal pra vibrar melhor e trazer esse amor aí que você quer e fazer a coisa acontecer se você tá num relacionamento Karen chance de haver desentendimentos e atritos tá mesmo que haja atração sexual porque a gente tem a serpente aqui a serpente fala do desejo sexual ela só não é mais positiva porque a gente tem o rato então fala sobre relacionamentos conflituosos a carta da serpente pode significar também relacionamentos de atritos né pessoas que querem ter a última palavra no relacionamento então isso acaba desgastando e cansando e a parte bom que é transar que é namorar que é ficar acaba ficando né e daí a pessoa já não tem mais nem vontade porque já pegou ranço da outra né então dá uma cuidada e procura espiritual pra você mexer com essa sintonia que vai lhe ajudar tá você estando junto com alguém ou separada marca que você buscando essa energia vai lhe ajudar bastante entre em contato conosco se lhe interessa ou busque alguém da sua confiança aí tá bom agora isso que tu falou foi muito importante às vezes a gente quer insiste num relacionamento que já tá falido é um relacionamento que um tá dormindo de costas pro outro ali e não dá mais certo a pessoa quer porque quer porque quer fazer trabalho pra ficar com a pessoa pra amarrar trabalho de amarração porque eu quero porque puxa o cara já tá te maltratando tô falando mulher né já tá te maltratando já tá te dizendo palavras ofensivas tu tá gorda tu é burra tu sabe aquelas coisas porque às vezes agressão não precisa ser física agressão pode ser verbal emocional e a pessoa quer porque quer isso falta autoestima falta proteção espiritual falta uma orientação espiritual pra pessoa se acordar olha aqui querida sai dessa né autoestima aí nesse corpo vamos mudar de vida porque tem pessoas que insistem em ficar com aquela pessoa com aquele traste ou com aquela traste também que existe tanto homem quanto mulher que não presta mas querem aquele relacionamento até pra não ficarem sozinhas porque são carentes então esse apego emocional esse amor tóxico que a gente tá falando até o trabalho tóxico também que não tem coragem de procurar um outro trabalho de chutar o pau da barraca como a gente diz e procurar um novo trabalho que a pessoa se satisfaça isso é tudo é tudo tranca é tudo é tudo assim fica numa redoma ruim espiritual tem que tirar esses amigos espirituais ruins das trevas pra luz pra luz eu acho isso de tanto que a gente já conversou também né Pablo sim pra juntar a energia às vezes quando o baralho indica até o pessoal que tá acompanhando a gente a possibilidade de reverter algum quadro de energia com um casal que quer estar junto às vezes não tem essas questões dessa violência verbal mas é porque tem alguma coisa que distancia a gente consegue através da magia cigana também trazer aquela questão da volta do libido pessoas também que passam por um relacionamento desgastante ficam traumatizadas e acabam às vezes não querendo mais se abrir pra ninguém nem tem mais tesão como a magia a gente consegue nivelar e recuperar isso de volta pra pessoa buscar aquela energia de desejo e se abrir pra uma nova oportunidade da vida né então tem várias formas que a espiritualidade atinge na vida humana e eu acho que a gente hoje tá mais aberto pra poder falar disso da questão do desejo do prazer que antes era um pouquinho mais proibido falar né você não pode ter desejo você não e a gente tem que é muito tabu né então eu acho que e o bacana do meu trabalho às vezes é poder que eu me sinto também feliz nisso é devolver às vezes aquela alegria e o prazer tem pessoas que estão realmente desanimadas sem atração sem atrair sem enxergar eu jogo às vezes pra pessoas que são lindas mas a energia de atração é zero e que mesmo sendo lindas assim fisicamente não é notada ou não né às vezes uma pessoa que não é tão bonita mas tem essa energia de vibração de atração acaba buscando então tudo é uma uma comunhão né e a gente precisa tá equilibrando essas energias e a magia cigana traz isso pra gente exatamente e tem também a repetição né de ver a avó que viu a mãe vivendo aquele relacionamento e fica também naquele relacionamento repetitivo o ser humano é repetitivo né então e hoje em dia é muito muito fácil não deu certo pro fulano troca pro pelotrano e deu na parte sexual na parte em todas as partes aí pra ser feliz porque como tu falou a vida passa e passa muito rápido quando tu vê tu tem 20, 30, 40, 50 e foi e foi e passou e foi ai gente tem que mudar pra ontem tem que acreditar e tem que procurar o cigano Pablo vai mudar de vida aí tá triste para com isso não para com isso chegou a hora da mudança já vamos ver então outras amigas aí amigos Adriana Garcia emprego 9 do 8 de 75 Adriana Mendes Garcia emprego 9 do 8 de 75 ela precisa trabalhar com o público busca algum trabalho ela tem que mexer com essa energia tá propícia pra isso se ela procurando algum outro tipo de trabalho se não é um ano dela aqui sugere que ela busque trabalho onde você trabalhar com o público seja através do telefone ou seja tendo ter contato de alguma forma tá claro que hoje nessa situação de isolamento fica difícil de estar em contato com as pessoas mas tem provavelmente você é algum lugar que você vai estar protegido mas pede que você vá em busca disso tá que você entre em contato com pessoas você vai se realizar o melhor o trabalho vai dar certo se você for trabalhar em algum lugar que tenham pessoas comunicação de alguma forma pode ser até call center alguma coisa do tipo atendimento sei lá sabe ter alguma coisa do tipo nesse sentido de contato tá deixa eu mandar um beijo pra a Leite que também tá ajudando nós aqui um beijo compartilhou beijo a Leite vamos lá então outras a vida amorosa Luisa Becker vida amorosa 22 do 12 de 71 muita gente querendo ser feliz no amor 22 do 12 de 71 vamos lá olha eu vou te dizer que ela vai ser tô até surpreso com as cartas que caíram aqui e eu fico feliz quando aparece isso mas é bem positivo o amor do lado da casa do lado do peixinho isso significa o que? é uma pessoa que vai conseguir encontrar um momento algo estável no relacionamento e vai ser bem positivo porque o peixe fala no sentimento mais verdadeiro que não é só sexual é sentimento então vai acontecer pra você quando acontecer você volta e conta que é difícil cair essas cartas assim de perguntas olha uma boa sorte boa sorte amiga também quero saber vai dar tudo certo a Luciana Barbosa ai passou deixa eu ver aqui Arlete Anderle não já passou puxa vida Daniel Queiroz trabalho 19 do 4 de 82 19 do 4 de 82 trabalho só uma trabalho tá por vir um trabalho pra ele se ele tá desempregado possibilidade se tá no trabalho tem um dia a criar raiz assim em algum lugar tu vai ficar com mais tempo trabalhando tem alguma situação bem bacana aqui pra acontecer no trabalho tá positivo as coisas vão fluir pra ti coisa boa coisa boa ouvir a resposta positiva que coisa bem boa Adriana Mendes Garcia já deu Adriana Garcia emprego tá Rosângela Sangale Albuquerque trabalho também 31 do 5 de 74 31 do 5 de 74 qual o primeiro nome desculpa já perdi vou ai perdão não voou aqui de nós perdão aqui está passando demais é muito rápido muito rápido vou deixar contigo Fábio eu vou pegar uma pessoa aqui então vou escolher de novo Alice Oliveira 29 do 11 de 99 vem um amor em breve vamos ver Alice se vem um amor em breve para Alice 29 do 11 de 99 tem uma mudança grande para ocorrer eu não sei se é um final de algo ou seja você vai concluir algo tem algo para concluir ou uma viagem que você vai fazer não é viagem de prazer de passeio de alguma coisa no sentido de trabalho ou finalização de alguma coisa vai abrir para um encontro de alguém é o que está marcando aqui para te ver que algumas pessoas a resposta ela é mais objetiva mais objetiva é porque para acontecer então para você aí é bom finaliza com duas cartas maravilhosas para amor então vai acontecer só que depois de um final de alguma coisa tem um fim para ocorrer ou você vai mudar o trabalho tem que ir em algum lugar e vai ter que procurar alguma tem alguma coisa ligada a isso alguma movimentação sua que vai trazer uma abertura para relacionamento boa sorte é bem positivo que bom as pessoas já estão conectadas também na energia isso é importante mesmo virtualmente tem a energia ligada aqui aí as cartas elas são bem certeiras a Luciana já passou deixa eu ver aqui vou pegar muito ele me está vai lá vai lá vai lá já passou passou tá bom vai eu então vai é quase um bingo ela indo assim vai rodando Tatiana Palom Tatiana Palomec 12 do 6 de 86 Tatiana Palomec 12 do 6 de 86 geral Tatiana eu vou tirar para a tia eu não tiro geral tá porque é ruim mas eu vou tirar já que eu te escolhi não fica na geral vamos ver qual é uma mensagem que dá para a Tatiana isso uma mensagem olha cuidar com atritos ligados ao relacionamento é o que eu estou dizendo aqui discussões desnecessárias isso pode ser lá na família pode ser casamento pode ser também na família cuida com discussões que não vão levar nada que não vão ajudar a abrir ou fundar uma empresa que não vão fazer uma construção que não vai mudar a vida da família sabe cuidar porque a gente fica tiqui 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 às vezes com discussões que não levam a lugar nem só enchendo nem enchendo linguiça porque quem gosta de comer linguiça com pão é bom não é nem isso é uma perda de tempo às vezes necessária essa é a mensagem aqui das cartas para ti encha a linguiça só de cor de verdade quem é gringo vai lá para a Serra tomar uma tacinha de vinho com pão colonial coisa boa mas se não for isso não encha a linguiça discuta por coisas que valem a pena é sugestão ah, fiquei com fome agora de comida italiana ah não agora não deu fome falou em vinho linguiça aqui já pensei no queijo já viajei na comida aqui ah não vamos trocar de assunto vamos 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 ver a Serra está agradecendo obrigado minha linda vamos ver aqui tem a Tereza Moraes Tereza Moraes Tereza Moraes não pode espera aí quase para o outro ela quer saber do trabalho que a Tereza está entrando 5 do 1356 ela quer saber sobre as vendas da Tereza vamos ver Tereza vamos ver o que sai sobre a sua venda com a Tereza pode estar um pouquinho lento mas você retoma tá sai a carta dos negócios da carta com uma criança então o negócio vai brilhando para você vai fluir vai andar tá positividade aí para ti pode ter confiança que vai acontecer tá bom vamos ver se eu pego aqui o D já passou tá D. Lei Rosário é 5 do 5 de 94 agora o que ele quer saber já passou também ah trabalho trabalho 5 do 5 de 94 trabalho tem que buscar novas oportunidades aqui sabe dentro do que você já faz ou novos contatos parece o que você fez ou trabalhou tá um pouquinho tá tá tem que ser modificado tem que buscar algum novo dentro ou reformar o que você já faz sabe novos contatos é sugestão para você certo Marília eu fiz uma coisa que eu posso te deixar um pouquinho aqui e rapidinho no banheiro fazer um pipi mas não sei eu vou encerrar sabe por que já passou da meia-noite Pablo já passou da meia-noite tu acredita meia-noite e oito o tempo vou vamos encerrar e vamos voltar numa outra oportunidade não vou a gente ficaria até 5 da manhã aqui até no dia seguinte acho que até meio dia pois é conversando eu nem me dei conta então a gente encerra e volta num outro momento vamos vamos voltar numa outra oportunidade quando tu quiser tu me diz assim hoje eu posso vou estar aqui contigo tá bom eu tomei muita água conversando aqui eu tô apertado já claro já passou da meia-noite gente eu pensei que fosse 11 11 e pouco não meia-noite aqui não acredito o tempo voou meia-noite e nove então vamos encerrar e vamos voltar numa outra oportunidade quero te agradecer aqui a oportunidade de estar conversando com o teu pessoal o pessoal que a gente compartilhou na página tá aqui também obrigado pelo carinho e que essa tua luz que é maravilhosa que essa cigana espiritual que te acompanha ilumina todos sempre tá? que bom muito obrigada por ter aceito o meu convite tu sabe que eu sou tua fã né? sempre quando eu tenho um problema alguma coisa ele joga pra mim nossa me dá a dica espiritual que eu vou pelo caminho onde ele me indica isso é maravilhoso por isso que eu tô cada vez tenho sempre sucesso e a gente sempre tem que jogar pro universo sucesso sempre sempre na cabeça e assim a gente vai principalmente tendo muita fé pensamento positivo e procurando esse mentor que eu digo consultor cigano espiritual Pablo pra orientar a nossa vida que é formidável porque a magia cigana é tudo né? então querido te espero em outros ou outras tantas outras oportunidades oportunidades na televisão também assim que tu tiver uma brecha na tua agenda tá certo obrigado pelo carinho tá bom? um beijo até mais até mais um beijo fica com Deus fica com o nosso mundo espiritual cigano aí muito obrigada até mais obrigada minha gente muito obrigada pelo carinho muito obrigada pela participação aí que foi intensa muito obrigada mesmo minha gente nossa tanta gente ainda querendo participar mas o cigano Pablo vai voltar em outras oportunidades e hoje vocês viram né? toma cigana estilizada aí pra homenagear esse mundo cigano essa magia cigana que eu acredito demais e peço sempre pra nossa querida Santa Sara Kali minha gente amanhã temos live também às 22h30 aqui com o Thiago falando de perto ninguém é normal então todo mundo ligado participando também ele vai falar de outros assuntos vários assuntos de homofobia vai falar porque que os casais engordam vai falar nossa ele é psicanalista então vocês preparem as perguntas aí vamos aprender muito bom meus queridos então até amanhã uma boa noite espero todo mundo às 22h30 um beijo e muito obrigada pela participação tchau tchau